Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público, presente em senhores conselheiros do Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a presente sessão, trago para aprovação as duas atas das sessões anteriores. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado. Passamos ao processo 20.039. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Mário Sérgio, seja bem-vindo. Escondeu, mas já dei meus parabéns, pessoalmente. Senhoras e senhores conselheiros, senhores conselheiros. Trato os autos da pressão de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito municipal à época, enviado a este tribunal para a emissão de parecer breve e julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e artigo 61, incisos 2º e 11 da Constituição Estadual de 89, e artigo 71-A da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 61, incisos 2º e 3º do Regimento Interno TCE Acre. Terminando a documentação da AFA, segundo disse, emitiu relatório de análise técnica. de mais documentação as folhas 37,59 para que seja emitido parecer prévio desfavorável às contas de governo e que sejam consideradas irregulares as contas de gestão em função das inconsistências, 2 pontos a, déficit real de execução orçamentária da ordem de 1.677.224,79, contrariando a linha B do artigo 48 da Lei Federal 4.320,64, B, descumprimento dos artigos 83, 85 e 101 da Lei Federal 4.320,64, em face das impropriedades e com estabilização dos valores constantes dos balanços financeiro patrimonial e demonstração das variações patrimoniais do exercício 2014, sub-itens 8.2, 8.3 e 8.4, respectivamente. C, descumprimento da aplicação mínima de 15% dos recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde no exercício e análise, aplicando somente 12,22%, descumprindo o artigo 7º da Lei Complementar 141,2012, D, descumprimento da aplicação mínima de 25% dos recursos próprios nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o artigo 112 da Constituição Federal de 88, E, descumprimento do limite máximo de gasto com despesas de pessoal, gastando 65,19%, quando conciliado com a Câmara Municipal é de 6301, quando apurado individualmente, descumprindo o disposto do artigo 169 da Constituição Federal de 88, regulamentado pela Lei Complementar 101,2000, bem como com o artigo 20, inciso 3, alínea B da Lei Complementar 101,2000, F, descumprimento das determinações alencadas no artigo 9º da Lei Complementar Federal 101,2000, por não fazer constar o anexo de metas fiscais de resultados primários e nominal. Quanto às contas anuais de gestão, houve o descumprimento dos artigos 13 a 25 da Lei Federal 8666,93, em vista à contratação do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre para a contratação direta de serviços e assessoria. Houve também, na letra B, o descumprimento das determinações do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar 141,2012, por não encaminhar junto à prestação de contas o parecer do Conselho Municipal de Saúde. C, descumprimento ao inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução TSE 076,2012, em vista do não envio junto à prestação de contas do parecer do controle interno. D, divergência entre o valor apresentado no balanço financeiro e o valor constante nos extratos de conciliações bancárias, resultando numa diferença de R$ 143.319,32. 3º, citado o senhor Rivelino da Silva Bota, presidente, prefeito à época, das folhas 64,66, esse deixou passar em Alves e sua oportunidade de defesa. Conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 664, encaminhado novamente à DAF, foi constatado que necessitava ser citado também o responsável pela contabilidade em face das falhas contábeis cometidas pelo senhor Marcondes Barroso de Araújo. 5º, citado o contador senhor Marcondes Barros de Araújo, a folha 72,74, foi solicitado pelo técnico mais 15 dias para apresentar a sua defesa, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior, tendo este deixado também passar em Alves a sua oportunidade. 6º, encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito às folhas 78,81 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, como visto, em mesa está a prestação de contas de governo e de gestão do senhor Rivelino da Silva Mota, como prefeito de Santa Rosa do Purus, em 2014, apresentada no prazo. Para economizar, vou deixar de listar as irregularidades que já foram faladas, relatadas pelo nobre conselheiro José Augusto. Em conclusão, a área técnica manifestou-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo em questão e pela irregularidade das contas de gestão com devolução de R$ 143.319,32, com aplicação de multa ao responsável. Citados o então prefeito e o contador responsável pela matéria, senhor Marcones Barroso de Araújo, estes não aproveitaram a oportunidade de defesa. A análise técnica destaca, além do descumprimento dos percentuais mínimos na manutenção e o desenvolvimento do ensino e na saúde, o déficit na execução orçamentária de mais de R$ 1,6 milhão, que equivale a mais de 10% das receitas do período e não encontra amparo em superávit anterior. Por si só, esse déficit na execução orçamentária já ensejaria a emissão de parecer prévio contrário à aprovação destas contas de governo, pois além de implicar grave violação ao equilíbrio fiscal, não consta nos autos a adoção das medidas previstas no caput do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para claro, no que diz respeito às contas de gestão, verificam-se irregularidades igualmente graves, como divergência entre o valor apresentado no balanço e o encontrado nos extratos bancários, da ordem de R$ 143.319,32, e a contratação direta do Sindicato de Médicos do Acre para prestação de serviços de assessoria técnica, sem licitação, com pagamentos de R$ 82.738,20, que representam graves infrações à norma legal. Desse modo, a procuradora Ana opina primeiro pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo em mesa, e do mesmo modo, as contas de gestão com base nas alíneas A e B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Cumprimentar nº 38, ante os fatos noticiados nos itens 7 a 10 desse parecer, com a devolução das disponibilidades financeiras não comprovadas, como citei, de mais de R$ 143 mil, pela aplicação de multa-sanção, tanto ao prefeito quanto ao senhor Contador Marcondes Barroso de Araújo, em razão de graves infringências sobre suas responsabilidades, e pela instauração de tomada de contas especial para apuração exclusiva do gasto com o Sindicato dos Médicos do Estado. Fato também levantado nas contas de 2012, conforme a Código 9.222 e a Código 9.601, é o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir ao seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. E ante os postos, eu voto 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do município de Santa Rosa do Purus, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Rivelino da Silva, Mota, prefeito à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar Estadual 38,93, em face dos seguintes fatos, dois pontos. A. Déficit real de execução orçamentária da ordem de R$ 1.677.224,79, contrariando a linha B do artigo 48, da Lei Federal 4.320,64. B. Descumprimento dos artigos 83, 85 e 101 da Lei Federal 4.320,64, em face das impropriedades e constabilização dos valores constantes do balanço financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais do exercício 2014, constante dos subítens 8.2, 8.3 e 8.4, respectivamente. C. Descumprimento da aplicação mínima de 15% dos recursos próprios das ações de serviços públicos de saúde, no exercício e análise, aplicando somente 12,22%, descumprindo o artigo 7º da Lei Complementar 141,2012. D. Descumprimento da aplicação mínima de 25% dos recursos próprios da aplicação de manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o artigo 212 da Constituição Federal de 88. D. Descumprimento do limite máximo de gasto com despesa de pessoal, gastando 65,19%, quando consolidado com a carona municipal, a de 63,01%, quando apurado individualmente, descumprindo o disposto no artigo 89 da Constituição Federal de 88, é regulamentado pela Lei Complementar Federal, 101,2000, bem como com o artigo 26,3º, a linha B da Lei Complementar Federal, 101,2000, também. D. Descumprimento das determinações alencadas no artigo 9º da Lei Complementar Federal, 101,2000, por não fazer constar o anexo de metas fiscais e resultados primários e nominal. 2. Pela emissão de acórdão, considerando as contas de gestão irregulares, com fundamento no artigo 51, inciso 3º, a linhas A e B, da Lei Complementar Estadual 38,93, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Ivelino da Silva Mota, prefeito à época, antes das irregularidades apontadas quanto, 2 pontos, A. Descumprimento dos artigos 13 e 25 da Lei Federal, 8666,93, em vista à contratação do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, para a contratação direta de serviços de assessoria. B. Descumprimento das determinações do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar, nº 141,2012, por não encaminhar junto à apreensão de contas o parecer do Conselho Municipal de Saúde. C. Descumprimento do inciso 3º, parágrafo único do artigo 6º da Resolução do TCA, C. 076,2012, em vista do não envio junto à apreensão de contas do parecer do controle interno. D. Divergência entre o valor apresentado no balanço financeiro e o valor constante nos extratos de conciliações bancárias, resultando em uma diferença de R$ 143.319,32. 3. Pela condenação do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, a devolver aos costos do Tesouro Municipal a importância de R$ 143.319,32, acrescidas do juros de mora a partir da data de 38.12.2014, em ressaldo a não confirmação do saldo financeiro para o exercício seguinte, constante no item 8.2.1 do relatório. 4. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, no montante de 10% sobre todo o valor a ser devolvido, no valor de R$ 14.331,93, em razão das irregularidades apontadas no item 8.2.1. 5. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadal 38,93, no valor de R$ 7.140,00, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial. 6. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Marcones, Barroso de Araújo, contador com fulcro do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38,93, no valor de R$ 3.373,00, R$ 570,00, responsável pela geração de caminhamento das informações contábeis, especialmente em face da divergência entre o valor apresentado no balanço financeiro e o valor encontrado nos extratos e considerações bancárias, resultando numa diferença de R$ 143.319,32. E 7. Pela instalação de tomada de contas especial para apurar a legalidade dos pagamentos realizados ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, na ordem de R$ 82.738,20, fato este também levantado nas contas do exercício 2012, Acordo 9.222-2015, modificado pelo Acordo 9.601-2016. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanhando na íntegra o voto do nobre relator, apenas queria divergir com relação à multa, porque não faltou nada, a relação era extensa. Então, a multa ao gestor do artigo 89, em vez de R$ 7.140,00 para R$ 14.280,00, e também o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, pelos indícios de ter ocorrido o crime do artigo 359-C e D do Código Penal, em função do último ano de mandato, com déficit sem cobertura financeira de R$ 1.677,00. Então, também este encaminhamento para lá e a multa... É o complemento, porque tem razão, é complemento de voto, meramente, que seria o subsequente, mas sem a citação se pode convidar. Perfeito, perfeito. Obrigado, até agradeço. Então, acompanho o nobre relator com a multa de R$ 14.280,00. O conselheiro Antônio Cristóvão, o conselheiro Malheiro acompanha o voto do nobre conselheiro relator. Sim, mas a multa do relator era R$ 7,00, ele aumentou para R$ 14,00, acompanhou ele? Ele aqueceu. R$ 14,00 também, não é? E o contador vai para R$ 7,00, então, não é? Era R$ 3,00, vai para R$ 7,00 e pouco. Eu não propus isso, mas acompanho o seu entendimento. Porque o entendimento era sempre a metade, não é? Então, se o gestor, a proporcionalidade do gestor é R$ 14,00, o contador vai para R$ 7,00 e aqueles quebrados. Eu não propus isso da responsabilidade. Então, eu acompanho nesse sentido, não é isso? Então, o relator, então. Conselheiro Ronald Polo. Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator, apenas eu gostaria de comentar um assunto que é sobre o edifício contábil, que é montado hoje na gestão pública do Estado, principalmente nos municípios. Conforme o processo, praticamente o contador recebe o ano todo os seus salários e não faz um serviço... Monta a pressão de contas sem acompanhamento devido. Não faz o trabalho técnico de contabilidade. Se fosse um médico, o paciente morria. Se fosse um engenheiro civil, o prédio cairia. É por aí. Então, eu elevo a multa para R$ 14.280,00 para o contador também. Para o contador, porque ele faz a operação contábil que é errada. Errada, totalmente fora dos princípios contábeis. Então, ele tem que ser responsabilizado muito mais do que o gestor. Ele passa informações para a sociedade e para nós, totalmente incoerente com a execução do orçamento. Então, eu acredito que deveria ser muito mais ainda para o contador, porque o serviço que ele recebe por um serviço e não faz as devidas operações técnicas da contabilidade. Então, eu acrescento aqui o valor de R$ 14.280,00 para o profissional de contabilidade que atuou no município de Santa Rosa nesse período. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Annalo Maria. Senhor presidente, eu só divido da multa, eu coloco a multa para o prefeito de R$ 7.000,00, aquele valor que a gente já tem, e a do contador R$ 3.500,00. Então, decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergendo quanto à multa os nobres conselheiros, Ronald Polanco e conselheira Annalo Maria. Passamos ao processo 24.192, continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratam os autos da representação formulada pela pessoa jurídica Tec News Eireli EPP por seu procurador, senhor Ronaldo Glauber de Melo Queiroz, instrumento procuratório à Folha 13, o qual faz denúncia referente à possível ilegalidade cometida pela leiloeira do município de Acrelândia, quanto ao pregão presencial a SRP, número 37, barra 2017, para fins de contratação de serviços de apoio técnico e administrativo, ou seja, atividade de meio, para atender às necessidades das secretarias do município e do Fundo Municipal de Saúde. Dois, encaminhada à documentação do Afro, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folha 142, barra 145, concluindo pela perda do objeto da presente representação, pois mesmo em razão das supostas irregularidades, no mérito, não seria possível retificar a situação, tendo em vista que o referido do pregrão presencial SRP, número 37, barra 2017, do município de Acrelândia, não produz mais efeitos legais em face do certame ter sido revogado. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, que se pronunciou no feito, as folhas 148, barra 149 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia formulada pela empresa Tecnews Eireli, EPP, através de procurador constituído, relatando a sua inabilitação indevida no pregão presencial 37 do município de Acrelândia, Poder Executivo, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico, administrativo e operacional. O denunciante, apesar de ter apresentado a proposta mais vantajosa, foi inabilitado pela comissão, pela comissão, por ter apresentado proposta ilíquida, sem viabilidade econômica, no entanto, a incorreta cotação de valores do seguro acidente de trabalho. A área técnica pronunciou-se, informando que a empresa, autora desta representação, ajuizou concomitantemente a ação de conhecimento, com o pedido de tutela provisória de urgência, em face do município de Acrelândia, com o mesmo objeto, tendo o judiciário definido a demanda, determinando ao requerido que a reincluísse no referido certame. Informou ainda que o prefeito de Acrelândia emitiu o termo de revogação do pregão, publicado no Diário Oficial do Estado, em 13 de 11 de 2007, inserido no licom, pugnando, por fim, pela perda de objeto da presente representação. Desse modo, o colega Sérgio Cunha, procurador-chefe, opina pela declaração de perda de objeto desta representação, e o arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, e sendo notificados os interessados a respeito. É o parecido. Uma palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Assim sendo, eu estou exposto, eu, e compuscando os autos, verifico que o senhor prefeito do município de Acrelândia, Ederaldo Caetano de Sousa, emitiu o termo de revogação do pregão, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, no dia 13 de novembro de 2017, inserido no licom, perdendo, assim, a representação, o seu objeto, e, face disso, voto pela perda de objeto da presente representação, sem resolução de mérito. Notifique-se aos interessados dessa decisão, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, excelência. O meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho em voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho em relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Palanco. Conselheira Duciné Benício. Conselheira Annalo Maria. Conrelatou, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.225. Continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Ararul de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Agora, trato os autos da representação formulada por João Fabrício Lima de Almeida, vereador da Câmara Municipal do Senador Guilmar, protocolado em 24 de julho do corrente exercício, relatando a existência de possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal do Senador Guilmar, na contratação por dispensa de licitação número 013-2017 da Banca de Advogados para prestação de serviços e especialidades de assessoria jurídica, publicado no Diário Oficial do Estado, número 12.155, de 9 de 10 de 2017. Caminado a documentação da DAFO, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folha 52,58, concluindo pelo conhecimento da presente representação, em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade para no mérito, pela sua improcedência, por não ter identificado ilegalidade no processo de contratação por dispensa de licitação número 013-2017 da Banca de Advogados para prestação de serviços especializados e de assessoria jurídica na Prefeitura Municipal. Caminado o feito do Ministério Público de Contas, o Sr. Luiz Procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito, as folhas 61-63 dos autos. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado. Já foi bem descrita a representação e o grupo de trabalho de com, em seu relatório de análise, opinou pelo conhecimento da mesma por preencher seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento de sua improcedência. Verifica-se que as alegações do vereador de ilegalidade da licitação em análise ou dispensa se baseiam em que a administração pública de senador Guilmar, em seu regime jurídico, prevê a contratação direta de procurador jurídico e que o município já tem controladoria e empresa prestadora de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil. Há dois ainda, o autor da presente representação, que a Procuradoria Municipal conta com a sessão de três servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação que são advogados, que estão à disposição da Procuradoria Municipal de senador Guilmar, razão pela qual não vislumbra a necessidade da contratação de uma banca de advogados para a prestação de serviços. Em relação à legalidade do ato de dispensa, a área técnica evidenciou que o processo contém os elementos necessários previstos no artigo 26 da Lei 8666. Acrescentou ainda que a justificativa faz menção à exoneração do Procurador-Geral do Município em 1º de junho de 2017 e à necessidade crescente de revisão dos procedimentos internos na área de tributação. O fato de o município dispor de quadro próprio de advogados, como o autor evidencia na presente representação, não constitui impedimento legal para a contratação de serviços jurídicos específicos. E, no caso em tela, a área técnica não identificou nenhum ato que afronte a legislação. Desse modo, o Procurador Sérgio Cunha, Procurador-Chefe, opina pela improcedência da denúncia seguida do arquivamento do feito. É o entendimento. Qual a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto? Obrigado, Sr. Presidente. E assim, compulsando mais detidamente os autos, eu vejo que no documento responsável pela representação alega que a municipalidade possui quadro suficiente, mas o fato da entidade pública contar com quadro próprio de procuradores, mesmo que em cargos, em comissão ou cedidos, não obsta legalmente a contratação de advogado particular para prestação de serviço específico. É necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou deficiência da estrutura estatal. Sobre o caso, o professor de Direito Administrativo Diógenes Gasparini assim se pronuncia dois pontos aspas. Destaste, bastaria a verificação dessa circunstância para liberar a administração pública da obrigação de licitar. No entanto, outras razões podem reforçar essa contratação direta a exemplo da urgência na execução dos serviços jurídicos, do número insuficiente de advogados no quadro, da falta de especialização dos serviços profissionais do quadro para a realização do serviço, do excesso de serviço e dos interesses coincidentes do autor na demanda com os da consultoria jurídica. Fecha aspas. E antes, posta sim, eu voto. Conheço da presente representação por preencher os requisitos de admissibilidade e quanto ao mérito pela sua improcedência em face de não ter sido identificado qualquer ilegalidade no processo de contratação. Cientifique-se ao interessado dessa decisão e após a sua maldade de estilo pelo arquivamento. É o meu voto, excelência. Em votação. Conselhamento, a Jorge Malheira. Excelência, eu queria pedir velha para discordar da instrução e aqui se percebe, sem nenhuma crítica, um pouco de ingenuidade na instrução, na análise. porque aqui nós temos o seguinte, houve uma pronúncia do vereador, que é o detentor do controle, da Câmara, ele faz uma representação, ele diz, olha, estou achando que é errado, ele não consegue ter argumentos para ver se está certo ou está errado. inclusive alguns dos argumentos que ele usa nem são pertinentes, porque ele diz assim, olha, o município está contratando um escritório de advocacia, ele já tem procuradores, ele tem um contrato de assessoria contábil, aquele misturo serviços, não tem nada a ver, mas ele fala isso daí e tal. E aí, então, vocês vejam aí o que está acontecendo, se pode, se não pode e tal. Muito bem. Nós vamos fazer a análise e aí a resposta é exatamente aquela colocada no voto do nobre relator. Pode o executivo municipal fazer uma contratação de prestação de serviços para complementar a sua força de trabalho no massa? Pode. Então, aqui não há dúvida, mas a forma é importante. E alega a defesa inclusiva, inclusive nós exoneramos o procurador no dia 25 de maio, mas o parecer da procuradoria do município que permite a contratação é do dia seguinte, então eu tenho procurador, eu não posso alegar que perdi um, eu tenho outro, está assinado por um outro procurador, no dia 26, no dia seguinte. Muito bem. E qual foi a modalidade para a contratação do escritório? Emergencial. não foi por notório conhecimento. Não foi por notório conhecimento. Então, foi feita uma dispensa de licitação para contratar um escritório mediante três consultas de preço mensais de R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 18 mil, e aqui não há nem análise destes valores, mas para uma contratação emergencial que se efetivou em setembro. Então, se eu tenho uma contratação emergencial em maio e eu contrato em setembro, por que eu não fiz a licitação? Por que eu não fiz a livre concorrência? E aqui que eu falo na ingenuidade da nossa análise com relação a isso. Não entrou na análise do superfaturamento, mas na análise do porquê sim e do porquê não, a contratação foi emergencial, não foi por notório conhecimento. Não houve uma dispensa de licitação por notório conhecimento da entidade, foi por emergência. Mas se eu faço um parecer em maio e eu contrato para o serviço a partir de setembro, eu não tenho emergência, eu podia ter feito a disputa, podia ter tido valores menores, e se não tivesse valores menores, teria cumprido o princípio constitucional de que eu tenho que dar amplo direito e paridade na concorrência. Não existiu. Então, nesse sentido, com a dívida vênia, então, por não estar no mesmo entendimento, e como nos processos de licitação nossa multa tem sido a máxima, eu voto pela aplicação de multa ao gestor de 14.280. É como voto, Sênes. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, dada para o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Ronald Polaro. O relator. Conselheira Dulce Nebenis. O relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. O relator, Sr. Presidente. Decisão. Decisão. Decisão-se, por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Polaro. Convido o conselheiro Polaro para presidir os trabalhos, enquanto irei ao gabinete da presidência, retorno ao final dos trabalhos. Retomamos a sessão, passamos a palavra para o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 24.700. Obrigado, Sênes. Sênes, eu vou pedir para retirar de pauta, é um processo onde foi dado uma liminar, e que teria que trazer aqui ao plenário. Ele me voltou, já foi a pronúncia do Ministério Público, mas ele já está pronto para a decisão final, até pelo que está colocado. Mas ele me voltou ontem, até por outros documentos que foram apresentados, e aí, com isso, eu peço para retirar de pauta o primeiro processo. Pois não. Convocamos a nobre conselheira Maria de Jesus fazer parte do pleno. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 24.168. Obrigado, Sênes. Trata agora o presente processo de embargo de declaração apresentado pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, através do seu procurador abalitado nos autos da Folha 11, em face do Acórdão 10.424. Em síntese, alega o embargante que o Tribunal de Contas do Estado do Arca aplicou multa ao recorrente, com base em hipótese infra criada no artigo 5º da Resolução 97, e não por violação a fato típico previamente estabelecido em lei. Que a condenação em multa derivou, não da lei propriamente dita, mas da Resolução 97. Que a condenação em multa teve como hipótese pressuposto sancionador, não a violação de um dispositivo legal, mas sim de uma norma de cunha administrativa. Assim, requer o embargante, com fundamento dos argumentos expostos e nas súmulas 346 e 473 do STF, a anulação do Acórdão 10.424 do plenário. Alternativamente, requer que sejam saneadas as omissões e obscuridades supostamente detectadas, a fim de se tornar intelectível a decisão. A DARFA apresentou o relatório técnico à Folha 16 e 21, opinando pela improcedência do pedido dos embargos ao relatório, excelência. Com a palavra, o dobro procurador. Como visto, trata-se de embargos, de declaração da parte do senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauca, em 2015, em desfavor do Acórdão 10.424 do plenário. O recorrente pretende que sejam recebidos e acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a anular o Acórdão recorrido, ou, alternativamente, esclarecer a correlação lógica do fundamento analítico da decisão, notadamente quanto à imposição de multa, lastreada em violação de norma estabelecida através de resolução do tribunal, e não através de lei estrito-senso, consoante a exigência da Constituição da República, artigo 5º, incisos 39 e 46. Análise técnica manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Constata-se que o presente recurso é tempestivo, conforme o parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Orgânica da Corte, e foi interposto por parte legítima, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Entretanto, analisando detidamente os autos, não se identifica no acordo recorrido nenhum ponto omisso, contraditório, obscuro ou ambíguo. A alegação de que a penalidade de multa deve ser prevista em lei estrito-senso e não em resolução da Corte é questão de mérito, numa arguída por ocasião do contraditório no processo 21.779, nem por ocasião do recurso de reconsideração objeto do processo 23.612. Portanto, é matéria preclusa, digo, neste âmbito. Ademais, o acordo, a uma hora guerreado, é claro e objetivo, como afirmou o próprio recorrente na peça vestibular, e se encontra devidamente fundamentado. Por fim, restou, digo, incontroverso, inclusive após o julgamento do recurso de reconsideração aludido, que o gestor não cadastrou no sistema licuando deste tribunal os seguintes procedimentos. Um pregão presencial, uma concorrência, uma tomada de preços, dois termos de adesão a atas de registro de preços e quatro dispensas de licitação. Assim, não se vislumbra qualquer omissão, contradição à obscuridade ou ambiguidade da decisão recorrida. Pelo contrário, restou claro e evidente que o responsável cometeu grave infração à norma legal devidamente apurada após o contraditório específico, nos exatos termos das análises pretéritas e da fundamentação do aresto recorrido. Ademais, depreende-se que o embargante tenta retomar por via transversa a discussão do mérito que já foi exaustivamente analisado nos processos a que nos referimos. Apesar disso, para não nos furtarmos ao debate quanto ao fundamento deste recurso, ou seja, impossibilidade desta Corte de aplicar penalidade de multa lastreada em violação à norma de resolução, editada por deliberação de seu próprio colegiado e não através de lei estrito senso, importa esclarecer que o Excel Supremo já proclamou em reiteradas ocasiões a necessidade de que os Estados-membros observem o modelo federal de organização com posição e competências delineado pela Carta da República para o TCU, que foi cristalizado nos seguintes precedentes, a GIN 849, publicada no Diário da Justiça de 23 de abril de 1999. Dito isso, observamos que as competências e atribuições dos Tribunais de Contas estão definidas expressamente na Carta da República e nas suas próprias leis orgânicas. Nesse sentido, prevê o artigo 3º da Lei Orgânica do TCU, replicado no artigo 39 da nossa Lei Complementar 38, aspas, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre a matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que eles sejam submetidos, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade. Fecha aspas. Tal poder administrativo normativo tem a função de complementar o sistema legal de controle externo, buscando emprestar as leis de regência sentido que as compatibilize com as ações que sejam, ao mesmo tempo, efetivas, eficientes e eficazes. Além disso, são princípios constitucionais de obrigatória observância por todos os administradores públicos da publicidade e o dever de prestar contas, os quais devem se operar, no caso, uma análise sistemática e integrativa nos termos da disciplina do artigo 1º da Resolução TCE Acre 97. Assim, uma vez descumprida a norma oriunda do poder administrativo normativo da Corte, resta caracterizado o descumprimento de normativa legal que reclama a aplicação de sanção nos exatos termos do item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Quanto aos efeitos infringentes, registra-se que esta é medida excepcional, apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada, nos casos de nulidade absoluta ou erro material gritante, situações estas não verificadas no presente feito. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento da medida é o parecer. A palavra do meu relator. Obrigado, Excelência. Excelência, assim, em síntese, o recorrente apresenta embaixo para dizer, olha, depois de 30 anos o tribunal precisa saber que ele não pode aplicar a multa, teria que ser lido dessa forma. Na realidade, não, as multas do tribunal são aplicadas com base na Lei nº 38 e nas regras definidas na Constituição para que se possa dizer qual é a responsabilidade do gestor com relação à gestão do dinheiro. E no acórdão que ele recorre, foi mencionado que era com base no artigo 89, inciso 2, da Lei nº 38. é com relação ao LICOM, é do ano de 2017 ou 2016, se ele quer recorrer apenas errou na peça, porque em 14 de junho nós definimos que para trás o que for recomposto que tira a multa. Ele terá que fazer isso, mas no momento não, ele apenas apresentou embargo com efeitos infringentes sobre a decisão embargada, não tendo sido apontada qualquer dúvida, contradição ou obscuridade na decisão por parte do embargante e não sendo esta a via adequada para a obtenção dos efeitos modificativos, pelo que somos pela improcedência do pedido formulado no recurso. E assim sendo, voto pelo recebimento dos embargos de declaração e pela improcedência do pedido e após pelo arquivamento dos áudios. É como voto, senhora. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Eu só queria perguntar, senhor relator, se não seria procedente, então, só no voto, dizer que há outro recurso, porque se a pessoa, ela entra com... Muitas vezes, a gente não sabe qual recurso vai. é o pertinente. Ela quer resolver, ela quer resolver aquele problema. Seria, talvez, no relatório, em algum momento da peça do senhor colocar que ele pode ainda recorrer? Veja o seguinte, excelência, este é uma decisão no recurso de reconsideração. Então, houve um julgamento, ele foi condenado com a multa de 3.570. Ele apresentou um recurso de reconsideração. já houve o recurso de reconsideração. Aí, perdeu o recurso de reconsideração e trocou o embargo, este embargo, só sobre a decisão no recurso de reconsideração. Então, o que cabe a ele agora é o pedido de revisão se ele apresentar um fato novo. Então, como a gente não vislou para o fato novo, é ele que tem que criar. É porque eu pensei que ele tinha entrado primeiro com o embargo. O processo original, eu fui à relatora, não fui no pleno, fui na Câmara. Não tem jeito. Aí, da multa que foi dada na Câmara, ele entrou com o recurso, o conselheiro Malheiro, o relator negou o recurso, eu creio, e agora ele entrou com o embargo, questionando a decisão originária. Não entendi, legal. Então, voto com o relator. Com novo entendimento, é que se ele demonstrar que ele repôs mesmo a posterior, intempestivamente, até 14 de junho, nós podemos tentar, mas isso é fato novo, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhoras e senhores. A unidade dos tempos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo, agora, de inspeção na prefeitura de Itaroacá, para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinadas na LRF, em face da publicação do edital 01 de 2018, processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professor. A segunda inspetoria apresentou o relatório técnico das folhas 18 a 20, onde aponta a publicação do edital 01 de 2018, e o relatório ainda indica que no primeiro quadrimestre de 2018 a despesa total com o pessoal já era de 63,45% da receita corrente líquida, estando, portanto, acima do limite previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101, quando lhe é vedada a prática de tais atos. A prefeita Marilete Vitorino foi citada para se manifestar se foi das 33 a 36, mas não apresentou resposta. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, o doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, excelência. A palavra no dobre procurador. Fiscaliza-se a existência de atos de admissão de pessoal nulos na decorrência do edital número 1 deste ano para a contratação temporária de professores, pois cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito de Tarauacá sobre a administração da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeito. A instrução verificou que o referido seletivo ofertou 123 vagas de contratação temporária de professor, quando a unidade gastava 63,45% da receita corrente líquida bem acima do máximo de 54% dessa base. Citada responsável, não houve resposta. Isto posto de parecer indispensável à conclusão da análise por economia processual e racionalização, sugerimos a cobrança da desconstituição dos ingressos eventualmente efetuados sem prejuízo da exigência de redução da despesa, conforme determina o artigo 23 da citada Lei de Responsabilidade Fiscal e de aplicação de multa correspondente aos atos praticados, conforme o item segundo do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte e ainda de multa com base no artigo 5º parágrafo 1º da Lei 10.028, além de envio do assunto ao crivo do doutor Ministério Público Estadual. Só um comentário, esse ano já, estamos no segundo ano de mandato dos novos prefeitos e desde os primeiros dias aí a gente tem visto que eles herdaram quantas altas de pessoal e naquele primeiro tempo foram, especialmente na área de saúde e educação, especialmente educação, a Corte tolerou a bem dessa importante essencial política pública, só que a Corte não pode deixar o segundo ano acontecer o mesmo, o terceiro ano e é importante que se agora olhe pelo estrito cumprimento do artigo 23 que diz que tem três quadrimestres para o acacionamento dessa despesa, apesar de todas as demandas. É o parecer. Vou falar para o dobre relator. Senhora, São os casos normais, já vêm vindo, alguns já conseguiram se ajustar, nós começamos o ano, terminamos o ano de 2016 apenas com uma prefeitura ajustada, hoje já estamos com seis, em função deste procedimento do tribunal, de todo o quadrimestre, analisar, verificar e até ser contundente nessa análise e nesse sentido pela comunicação, voto pela comunicação à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarouacada, anulidade dos atos praticados que resultaram na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio, em face do aumento da despesa com o pessoal quando esta se encontrava no primeiro quadrimestre de 2018, em 63,45% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal. pela aplicação de multa à gestora no valor de 14.280, a ser recolhido no prazo de 30 dias em virtude da prática de atos que resultaram em aumento da despesa com o pessoal quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido, notificar a atual gestora para que proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito e retorne à despesa de pessoal os limites definidos na LRF de tudo dando ciência a este tribunal, pelo acompanhamento desta decisão por parte da DAF, pelo encaminhamento desta decisão ao procurador-geral do Ministério Público Estadual, à presidência do Tribunal de Justiça, à Câmara Municipal de Taruacá, comunicar a ela da nulidade transcrita na LRF e a posse pelo arquivamento dos áudios. E como vota, senhora? Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Compoio o relator, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Compoio o relator. Conselheiro Dicilera. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Malu Gouveia. É com o relator só sem a multa, senhor presidente. Sem a multa. Conselheira Maria de Jesus. Compoio o relator, senhora senhora. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos do processo de levantamento dos índices de efetividade da gestão municipal realizado na Prefeitura Municipal de Jordão, referente ao exercício 2017, com validação agora em 2018, em face da resolução deste tribunal feita em cooperação com o Instituto Rui Barbosa. Este procedimento busca se ter uma visão da gestão municipal em diversas dimensões, do orçamento público, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, sendo que neste ano foram selecionados os índices de educação e saúde. A metodologia adotada cumprinha de visitas aos locais, exames, documentos, entrevistas. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. A palavra no dobro procurador. Obrigado. Trata-se de levantamento com o objetivo de validar as informações prestadas pelo gestor de Jordão relativas ao índice de efetividade da gestão municipal de que trata a resolução do Tribunal de número 107 de 2016. A segunda gestão pronunciou-se as folhas 13 a 30. A resolução referida foi editada em face de acordo de cooperação técnica e operacional número 1 de 2016, firmada com o Instituto Rui Barbosa, do TCU, visando o estabelecimento da Rede Nacional de Indicadores, Indicom, com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição de desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e conhecimento deles advindos, bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo. O índice de efetividade da gestão municipal avalia as políticas públicas municipais e os gastos delas decorrentes com foco em planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia e da informação. Nesse processo foram consideradas somente as áreas de educação e saúde. A metodologia empregada incluiu a visitação em loco, entrevistas e exame documental. Os critérios de avaliação utilizados compreenderam a legislação federal aplicável à educação e norma relativa à política nacional de saúde. Os trabalhos foram conduzidos a fim de validar cinco questões específicas atinentes às áreas selecionadas, as quais fazem parte do questionário estabelecido para a formação do índice, cujas respostas declaradas pelo gestor foram catalogadas às coisas 48 a 60. O relatório técnico da DAFO identificou as seguintes irregularidades. Número 1, inexistência de controle da demanda total de crianças atendidas e em filhos de espera necessitam de atendimento no ensino infantil, creche e pré-escola e no ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. O município justificou que o levantamento não foi feito, tendo em vista que as vagas ofertadas na creche foram maiores que a procura, apresentando uma lista nominal de todas as crianças, mas esse levantamento foi feito apenas na zona urbana. Número 2, ausência de cardápio da merenda escolar elaborada por nutricionista, em razão da falta de profissional qualificado disponível. O cardápio era elaborado por um técnico em alimentos, não atendendo à legislação. além disso, o cardápio não era divulgado em todas as escolas, nem na Secretaria de Educação. A demais da merenda escolar servida aos alunos era diferente na estabelecida no cardápio. Número 3, falta de transparência na escala de trabalho dos profissionais de saúde, ausência de ponto eletrônico, controle manual, e inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas médicas. observa-se que as deficiências apresentadas pela área técnica demonstram que a falta de fiscalização das obrigações pode dar origem a prejuízo e afetar de forma gravosa a comunidade de Jordão, devendo o município cumprir as normas pertinentes à matéria. Ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória do contorno externo. Este MPC pelo procurador Sérgio Cunha opina, primeiro, por se recomendar ao gestor para que em prazo a ser assinado adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folhas 13 e 30 de tudo, cientificando esta corte. Segundo, ampliar a divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral conforme prevê o artigo 4º da resolução 107 do tribunal e ao parecer. Uma palavra para o dobro relator. Obrigado, excelência. Excelência, no levantamento foi verificado que existia uma ausência de controle por parte do município de quantidade de crianças que necessitavam de creche, isso porque na zona urbana era oferecida em maior quantidade e na zona rural em menor, ausência de controle do cardápio da merenda escolar, transparência da escala dos trabalhos dos profissionais de saúde e de atenção básica, controle frágil da jornada de trabalho dos médicos, existência de acesso da população à atenção básica, mas não há o agendamento de consultas médicas. Então, praticamente, o que ocorre nos outros municípios e, nesse sentido, voto pelo encaminhamento do presente levantamento ao prefeito de Jordão, aos secretários municipais de saúde e de educação, ao Instituto Rui Barbosa, aos conselhos municipais de educação e saúde de Jordão, para conhecimento e recomendação de adoção de medidas necessárias a corrigir ou melhorar as situações apontadas e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Companho. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Maria de Nô, do Cineia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu só me preocupo na questão da determinação e na... e na... determinação e na... Recomendação. Recomendação? Tranquilo, tranquilo. Me preocupa é a gente não retornar. Aí me preocupa. E por que não uniformiza o voto? porque em alguns votos já ganharam, já foi, já se passou aqui que em 60 dias a ideia é voltarmos ao município. Então, tranquilo, essa situação, eu continuo votando, meu voto, inclusive, é pela determinação, mas é tranquilo que é vencido, mas me preocupa é não voltar, porque eu acho que é importante nós voltarmos. A coisa pior para alguém é quando se detecta o problema, aí chamou todo mundo, porque a nossa equipe foi lá no município, ela foi em loco, aí ela viu o problema, aí, de repente, a gente não volta. Então, eu não sei, fica meio complicado. E também, assim, a falta de uniformização dos votos dentro do tribunal, já passou isso assim. só levo em sentido isso. Então, o meu voto é pela determinação dos problemas que foram aqui colocados no município e com 60 dias que a equipe da DAFO volte para ver se aquela situação foi resolvida. Queria dizer que agora mesmo, eu e o Polanco, eu e o conselheiro Polanco, estamos vendo aquela reunião e aí já tem os meus votos passaram os 60 dias. Então, já vou chamar os secretários e vou chamar tanto de saúde como educação para dizer que eles vão ter que resolver, não resolver o que passou, não foi determinação, mas que mesmo assim eles têm que ver aqueles problemas que foram vistos ali. E tem aquele prazo, então, só me preocupa a falta do prazo em outros votos, porque não uniformiza e aí é muito ruim. Esse é o meu voto. Que voto com 60 dias para a DAFO voltar. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto com o relator, excelência. Por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Eu peço a suspensão da sessão por cinco minutos. Passamos para o processo 24.578. Continua com a relatoria o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu passo a direção da sessão para o conselheiro José Augusto. Obrigado. Prosseguimos. A sessão agora é o processo 2578 com a palavra do conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Este é o processo que visa verificar os atos iguais aos demais processos nesta linha que verifica a transparência, a comunicação de todas as entidades e este foi feito no nosso Tribunal de Contas, a verificação do cumprimento da Lei 131 dentro de uma metodologia exigida a todos os órgãos. Então, o mesmo checklist que foi aplicado nos demais foi aplicado aqui no Tribunal de Contas. O nobre Procurador-Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou nos autos. É o relatório, excelência. Passa a palavra a sua excelência Procurador Mário Sérgio para a manifestação ministerial. Procurador-Chefe com base na avaliação e observou que o Tribunal de Contas, nosso Tribunal de Contas, vem cumprindo integralmente a Lei Implementar Federal 131, razão porque opina simplesmente pelo arquivamento dos autos, é o parecer. Retorno ao relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Dá para ver que dentro do checklist que o Tribunal entendeu como mínimo e estabeleceu para todos os órgãos, o Tribunal cumpriu com exatidão, alguns até a mais, talvez numa outra oportunidade se faça um incremento na necessidade de aumento de informações, mas as mínimas que foram aquelas que foram colocadas como essenciais, todas foram atendidas, o Tribunal está de acordo com o regramento que ele impõe aos demais jurisdicionados, isso é importante, e nesse sentido eu voto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanhe o relator, Conselheira Araújo. Conselheira Nalu Gouveia. Conselheira Maria Jesus. Acompanhe o relator, senhora. De só unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela sessão para a convocação de sua excelência titular. Os dois processos da minha relatoria por problema aqui de saúde, vou retirar de pauta. Passamos para o processo 24.135, com a palavra da conselheira do Siné Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe em exercício, doutor Mário, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de representação iniciada a partir da comunicação interna número 36, de 2 de outubro de 2017, oriunda da ouvidoria deste Tribunal de Contas, referente a e-mail encaminhado pela empresa CIEG, apoio administrativo limitado, no qual denuncia ausência de publicidade do edital número 02, de 2017, tomada de preço, realizada pela comissão de licitação da Escola Estadual de Ensino Médio, professor Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, visando a aquisição de materiais de expediente didático, processamento de dados, equipamentos diversos e serviços. Segundo a empresa denunciante, a comissão de licitação não disponibilizou o edital de abertura na internet e não respondeu às solicitações enviadas por e-mail, prejudicando a publicidade e o caráter competitivo da licitação. Os autos foram distribuídos inicialmente à conselheira substituta Maria Jesus Carvalho de Souza, que determinou o encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFO para a instrução à Folha 11. Em análise, o grupo de trabalho do Lincoln apurou que a licitação é decorrente da descentralização de recursos financeiros da Secretaria de Estado de Educação e Esportes para o Comitê Executivo do professor Flodoardo Cabral, o que ensejou a redistribuição dos autos deste gabinete Folha 23 e se manifestou pela oitiva da então Presidente da CPL do referido Comitê Executivo Senhora Ingrid Caroline da Silva Souza para apresentar defesa acerca do descumprimento do artigo 1º da Resolução TCE nº 97 de 2015. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 21 de fevereiro do ano em curso, a responsável foi citada para apresentar defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade, tendo sido oferecida justificativa a Folha 38 e sobre a qual a DAF se manifestou as Folhas 45 e 48. Ministério Público de Contas e manifestação subscrita por seu Luiz Procurador-Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se pelo arquivamento da denúncia sem resolução de mérito, bem como pela recomendação ao atual ocupante do Comitê Gestor da Escola Estadual de Ensino Médio professor Flodoardo Cabral para que faça constar nos avisos de licitação publicados o endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Educação e notificação do senhor secretário para que proceda ao envio por meio do Lincoln dos editais de licitação divulgados pelos Comitês Gestores das Escolas. Folha 53 e 56 é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o dobre procurador. Trata-se de denúncia encaminhada à ouvidoria da corte pela empresa CIEG, apoio administrativo limitada, formando que não conseguiu ter acesso ao edital da tomada de preços número 2 de 2017 para fornecimento de material de expediente didático, processamento de dados, equipamentos diversos e serviços realizado pela Escola de Ensino Médio professor Flodoardo Cabral em Cruzeiro do Sul. No encaminhamento, a presidência ouvidora informa ainda que em consulta do dia 2 de agosto de 2017, referido procedimento não foi registrado no LICOM, descumprindo-se a resolução 97 do Tribunal. Regularmente instruído pela área técnica, identificou-se que a fonte de custeio do presente certame é proveniente da descentralização de recursos via programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, transferindo a responsabilidade para a presidente da CPL do Comitê Executivo da Escola, a senhora Ingrid Caroline da Silva Souza, que, por sua vez, informou que deixou o cargo antes da publicação do edital, que neste consta o seu nome por erro ou desatenção de seu substituto. Não obstante, a DAFO deduziu que houve atendimento ao princípio da publicidade do ato, com a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Educação, que problemas de comunicação, como os descritos na denúncia, são dificuldades que eventualmente ocorrem, especialmente no interior do Estado, onde as empresas telefônicas costumam interromper o fornecimento de serviços para manutenção ou reparação de problemas técnicos. Por fim, isentou de responsabilidade os membros do comitê gestor da escola, pois cumprimenta a Resolução 97, pois estes não são obrigados a encaminhar documentos ao LICOM, sem contudo identificar os possíveis responsáveis. Me ocorre aqui só uma dúvida, claro que o colega deve ter se debruçado, mas esse dinheiro direto na escola, é dinheiro com carimbo federal ou ele passa a ter alçada do Tribunal de Contas Estadual? Eles são, sim, porque o artigo 113 diz que o controle das despesas decorrente dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente. Então, nesse caso, era, sim, recurso... O estrado estadual. Ok. Analisando os autos, observa-se que a denúncia não foi devidamente apurada. Os problemas com serviços de comunicação no município não podem servir de ilações da área técnica sem quaisquer provas a sustentar tais alegações. Ainda mais confrontando os documentos de Foras 4 a 9, informo que a empresa encaminhou seis correios eletrônicos num espaço de oito dias à comissão de licitação, solicitando a disponibilização das informações. O endereço eletrônico mantido pela Secretaria de Educação certamente é uma importante ferramenta para a publicidade e transparência dos certames licitatórios. Contudo, o princípio da publicidade não pode ser entendido como plenamente atendido quando o aviso de licitação disponibilizado pelos meios oficiais indica que o edital completo poderia ser obtido no local da escola sem informar a página eletrônica para acesso a este. Porém, considerando que faz quase um ano do recebimento da denúncia impossibilitando o desfazimento ao conserto de quaisquer máculas e não havendo indícios claros de prejuízo dando ao erário ou favorecimento a alguma empresa forçou-se a propor o arquivamento dos presentes autos sem resolução de mérito. Desse modo, procurando Sérgio Cunha opina pelo arquivamento da presente denúncia sem resolução de mérito. Segundo, pela recomendação ao atual presidente ou a atual presidente da CPL do Comitê Gestor da Escola em Questão para que faça constar nos avisos de licitação publicados no Diário Oficial do Estado o endereço eletrônico da Secretaria de Educação Estadual. Finalmente, pela notificação do secretário da Educação Estadual para encaminhamento via licuando os editais de licitação divulgados pelos comitês gestores das escolas via PDDE, que é o dinheiro direto na escola. É o parecer. Uma palavra nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, com fundamento no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666, mais 93, conheço da presente denúncia e passo o seu exame. A CIEG Apoio Administrativo Limitado denuncia a ausência de publicidade do edital nº 02 de 2017, tomada de preço, realizado pela Comissão de Licitação do Comitê Executivo da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Eduardo Cabral. Primeiramente, esclareça-se que nos termos do artigo 50 da Lei Estadual nº 3.141 de 22 de julho de 2016, diz que em todas as unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação Básica poderá funcionar um comitê executivo instituído no âmbito da entidade de direito privado sem fins lucrativos, constituída por profissionais da educação, pais e alunos, que atuará na condição de unidade executora e de apoio à direção e ao conselho escolar com a finalidade exclusiva de receber, executar e prestar conta dos recursos destinados às referidas escolas. Prevê ainda o artigo 52, incisos 3º e 4º do mencionado diploma legal, que compete ao comitê executivo realizar os processos destinados à aquisição de bens e serviços no âmbito da escola e apresentar ao Conselho Escolar e à Secretaria de Educação semestralmente relatório de prestação de contas dos recursos recebidos e gastos nos processos destinados à aquisição de bens e serviços na forma e prazo previstos na legislação. Observa-se que os recursos públicos aplicados pelos comitês executivos são oriundos da Secretaria de Estado de Educação a quem devem prestar contas cabendo a esta corte no exame das prestações de contas da referida unidade averiguar mais uma vez a correta aplicação dos valores despendidos. No caso em exame, observa-se que o edital de abertura e data tomada de preços número 02 de 2017 foi disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Educação destinado à divulgação dos certames realizados pelos comitês executivos das escolas públicas estaduais. O endereço se encontra aqui no relatório, possibilitando o acesso pelas empresas interessadas. Embora aparentemente não tenham sido respondidas as solicitações por e-mail de cópia do edital, sendo imperioso ressaltar que não consta o endereço eletrônico para o qual foi enviado o pedido, deve-se salientar que não há obrigatoriedade do fornecimento do edital por este e-mail eletrônico, por e-mail. Ademais, tratando-se de certame realizado há mais de um ano, tendo, inclusive, esperado o prazo de contratação e diante da ausência de elementos que indiquem dano ao horário ou desacordo com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, entende-se cabível o arquivamento da presente denúncia. Por fim, quanto ao envio das informações do certame ao portal de licitações desta Corte de Contas, entendo que, embora as licitações sejam realizadas pelos comitês executivos das escolas públicas estaduais, é necessário recomendar ao senhor secretário de Estado de Educação o envio dos dados ao Lincoln pelos responsáveis nos termos dos artigos primeiro e sexto da resolução TCE nº 97, que, dentre outras coisas, estabelece que os responsáveis pelos poderes e órgãos, incluindo fundos e outras entidades sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, efetuarão eletronicamente o cadastro das licitações, dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão, mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal a outra entidade ou pessoa física, através de preenchimento dos formulários e envio dos arquivos através do portal das licitações no site www.tce.ac.gov.br. Posto isto, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485-4 do novo Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, notificação do senhor secretário de Estado de Educação para recomendar as comissões permanentes de licitação dos comitês executivos das escolas estaduais que façam constar nos avisos de licitação publicados o endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Educação e proceder ao envio por meio do Lincoln dos editais de licitação divulgados pelos referidos comitês e contratos firmados nos termos dos artigos 1º e 6º da Resolução TCE nº 97-2015, remessa de cópia do Acordo um ADAFA para contínuo acompanhamento da correta aplicação dos recursos concedidos aos comitês executivos das escolas estaduais pela Secretaria de Estado de Educação e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro José Augusto silêncio acompanho o voto da nobre relatora a nossa análise não pode ser tão simplista como a gente entendendo que não há obrigação da escola de apresentar seus documentos senão seria muito fácil para o secretário se eximir da responsabilidade do Anapolicon ele delegava a responsabilidade o ente escola estadual não é um ente gestor ele não presta contas a este tribunal ele presta contas ao secretário e o secretário presta contas a este tribunal entendo que aqui não muito firme mas houve uma falta de busca de propostas houve numa licitação numa escola entre 80 e 800 mil reais que não deu para saber quanto é porque a instrução não diz mas se é uma tomada de preços ela não é menor do que 80 e não é maior do que 800 mil mas poderia ser 799 mil reais e não foi dada essa atenção na busca do melhor fornecedor fez a publicação no diário oficial do estado mas não fez na secretaria de educação que na época também não era obrigatório ela só foi obrigatória a partir de novembro então não era obrigatório e quando lhe mandam os e-mails não há resposta cadê o edital e não botou aqui no tribunal então quando porque eu lhe compro que nós queremos ter certeza da publicidade e que qualquer um está apto a concorrer e nós fomos extremamente simplistas novamente na análise das licitações não não é assim é uma denúncia de alguém interessado ele podia ter feito de uma outra forma ele tentou realmente mas ele podia ter ido lá também ele sabia da licitação só não conseguiu editar mas ele sabia da licitação podia ter feito de uma outra forma mas não podemos dizer que a escola está 100% certa não não está e nessa linha eu vou acompanhar a nobre relatora com esta cautela que tem que ter essa observação de que aqui há uma concorrência a abertura da concorrência e o exame de que realmente todos estão sabendo e nas mesmas condições é essencial a certeza de que nós temos um bom processo de compra então acompanha a gente que eu voto da nova relatora senhora senhor presidente qual relator senhor presidente qual relatora eu lembro eu não sei se você lembra conselheiro Malheiro mas eu lembro que quando a gente começou a discussão do Lincoln a preocupação era como ficava aquela questão dos repasses direto nas escolas que faziam todo o processo eu quero até contribuir nisso aí porque eu sempre ouvia que com relação às escolas que o próprio tribunal tinha deixado as escolas de fora da obrigação o que está errado eu nunca nunca entendi assim inclusive houve uma discussão aqui na Secretaria de Educação esteve o professor depois como se chamava teve também o Rui esse já posterior mas lá atrás quando começou o dinheiro nas escolas começou no governo Binho e veio aqui perdão o governador Binho era secretário de Educação e veio aqui seu subsecretário Roberto como se chama não me lembro Sérgio Roberto Sérgio Roberto e ele veio aqui e a discussão foi o seguinte de que dinheiro nas escolas tem que ser tratado como suprimento de fundo ele pode ter uns novos valores regulamentados mas ele não sai da supervisão do secretário então eu posso regulamentar especificamente para o dinheiro no fundo das escolas um valor maior do que aquele que eu regulamento no suprimento normal mas eu de qualquer forma tenho que ter ascensão em cima dessa despesa porque ela não muda de gestor assim com esta convênia convênia sobre outro entendimento e é importante a gente até chamar o Lincoln para conversar sobre essa situação porque um exemplo as escolas elas são tipificadas tipo um tipo dois tipo três e as dependendo da tipificação são valores bem bem alto são valores altos e o que me preocupa é porque fica a cargo do do conselho escolar e muitas vezes esse conselho escolar ele não tem as informações necessárias para acompanhamento para das obras então eu acho que a gente tem que ter um olhar bem criterioso e principalmente os procedimentos ter a maior transparência possível então eu acho que até pertinente a gente dar uma conversada sobre o Lincoln sobre essa situação porque tem escolas de nível médio escolas grandes como o SERB como o CEAM Armando Nogueira que são a escola Glória Pérez que são escolas grandes escolas grandes e o valor é alto é bom a gente rever rever essa situação porque eu acho importante agora o que a gente precisa ter cuidado e o foco quem é o responsável seria o diretor porque na verdade o diretor ele entra dentro do conselho mas ele não pode ser o presidente do conselho mas ele tem que estar dentro do conselho então quem será o responsável no caso o secretário de educação pode ser até como se diz os dois estarem juntos mas o secretário de educação ele nunca estará ausente é porque o diretor ele não entra como principal ele faz parte do conselho mas ele inclusive não pode ser presidente do conselho mas ele faz parte do conselho e o conselho é que organiza isso fica até difícil a gente colocar a figura do diretor de escola por causa dessa situação mas houveram tantas mudanças nessa lei da gestão de escola que eu preciso até dar uma olhadinha e acompanho o voto da conselheira relatora conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 24.216 para a palavra da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente quero lhe cumprimentar como também a todos os conselheiros conselheiras doutor Mário sempre um prazer tê-lo aqui com a gente todas as pessoas que estão nessa sessão trato os autos de processo de dispensão na prefeitura municipal de capixaba para apurar denúncia de possíveis irregularidades em processos de licitação sob responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito o presente processo foi um da comunicação interna aqui colocado houve toda uma análise do sistema Lincoln Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União foram analisados os pregões 015 017 18 todos de 2017 que tiveram como objeto o fornecimento de refeição preparada café da manhã almoço e janta no valor adjudicado de 260.700 material de consumo e serviço de manutenção no valor adjudicado de 6.245.874 16 serviço de manutenção em veículos e borracharia fornecimento de lubrificante e baterias respectivamente no valor adjudicado de 1.954.976 e 8 centavos o grupo de trabalho em comprocedeu a emissão de relatório técnico de alteria sugerindo a condenação do senhor José Augusto Comes da Cunha prefeito a devolução da quantia de 1.946 22 centavos referente ao pagamento de passagem aérea sem processo licitatório conforme previsto no capítulo artigo 54 da lei complementar 38 anulação de todos os altos atos relacionados aos pregões presenciais para registro de preço aqui colocado aplicação de multa sanção ao senhor José Augusto Gomes Gomes da Cunha prefeito Antônio Vidal Rodrigues presidente da CPL encaminhamento ao ministério público estadual e todos foram devidamente citados não aproveitar a oportunidade de defesa e o ministério público de conta se manifesta por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório do senhor presidente palavra do nobre procurador trata-se de encaminhamento da DAFO ao ouvidor da corte noticiando possíveis irregularidades no pregão presencial para registro de preços número 17 no âmbito da prefeitura de Capuchaba foi autuado como denúncia sustenta-se que o LICOM detectou o julgamento do certame por lote com agrupamento de itens de natureza diversa e comercializados por fornecedores distintos contrariando jurisprudência do TCU também a ausência de informações quanto ao prazo e local de entrega e falta de resposta ao alerta efetuado e o cadastramento a destempo do certame neste tribunal o relatório técnico ampliou o objeto do feito e analisou diversos procedimentos solicitatórios ocorridos em 2017 na origem concluindo pela ocorrência de diversas incorreções e irregularidades como assinatura de contrato antes da homologação do certame pregão 17 a ausência de justificativa da quantidade demandada e divergência de itens entre o termo de referência e a proposta apresentada pregão 15 notas fiscais emitidas antes da licitação e do contrato pregão 18 falta de documentos de habilitação dos licitantes insuficiência do prazo de entrega dentre outros em desacordo com a legislação pertinente à lei 8666 ao final sugeriu a citação para defesa do gestor e do presidente da comissão de licitação sob pena de devolução de mil 949 reais e 949 reais e 22 centavos referente a pagamento de passagem aérea sem licitação por parte do gestor e multa prevista nos incisos segundo e terceiro do artigo 89 da lei orgânica da corte tanto ao gestor quanto ao pregoeiro com efeito foram citados para defesa os responsáveis que não aproveitaram a oportunidade inicialmente ressalta-se que o processo não se trata de denúncia e sim de inspeção efetuada nos processos solicitatórios da Prefeitura de Capixaba sem deliberação do plenário ou solicitação da relatoria uma vez que o processo foi aberto para análise do pregão 17 consideravelmente ampliado o que doravante merece discussão e possível normatização a respeito pelo que sugerimos a retificação da autuação analisando as peças constantes do feito verificam-se em correções inúmeras referentes aos procedimentos solicitatórios desde a confecção dos editais passando pela habilitação dos licitantes controle e fiscalização da execução do contrato que possibilitou até a aquisição de produtos diversos do licitado no caso do pregão 15 e a compra de passagem aérea de fornecedor de material elétrico conforme constam das folhas 145 a 159 do anexo 6 de monta ressalta-se a emissão de notas fiscais e pagamentos antes da licitação do contrato pois o contrato foi formalizado em 12 de 12 de 2017 e os fornecimentos ocorreram em 7 de 2 2017 10 meses antes para que eles não compram sem licitação impossível fraude à licitação contrariando o inciso 21 do artigo 37 da constituição bem como o artigo segundo da lei 8666 citados para a defesa o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito e Antônio Rodrigues Vidal presidente da comissão permanente de licitação e estes nadas carregaram os autos antes o exposto e considerando a ausência de dano apurado ao erário procurador Ana Helena uma vez que a compra de passagem sem licitação seja nossa veio penalidade não devolução procurador Ana Helena opina pela aplicação de multas responsáveis conflito no inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte pelas inúmeras infrações da lei 8666 constatadas e pelo encaminhamento apurado ao crivo do douto ministério público estadual ao parecer a palavra nobre relatora a conclusão e voto senhores conselheiros senhoras conselheiras foi analisado cada um deles o 15 pregão 15 o 17 o 18 essa mesma análise colocada pelo ministério público de contas referente ao pagamento de passagem aérea na quantia de 1949 22 por se tratar de valor de pequena monta deixo de propor a devolução do valor então vou ao voto aplicar a multa no valor de 3.570 ao senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito com fúlculo no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar 38 em razão de grave infringência norma legal que resultou a ocorrência das seguintes regularidades assinatura de contrato anterior a publicação da homologação do pregão 015 2017 da possível ausência de recolhimento do imposto sob serviço das notas fiscais oriunda do pregão 018 de 2017 da ausência do controle fiscalização na execução do contrato referente ao atesto das notas fiscais oriunda do pregão 018 de 2017 emissão de notas fiscais com itens diferentes do contrato referente ao pregão 018 de 2017 emissão de notas fiscais e pagamentos ocorridos antes da licitação e assinatura do contrato referente pregão 015 habilitação de licitante com documentação em desacordo com o instrumento convocatório referente ao pregão 018 de 2017 indício de pagamento indevido no pagamento de passagem aérea no pregão 012 de 2017 não entrega de documento solicitado pela equipe de auditoria referente ao pregão 013 de 2017 aplicar multa no valor de 3.570 ao senhor Antônio Rodrigues Vidal presidente da CPL com fulcro no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar 38 em razão de grave infligência à norma legal que resultou a ocorrência das seguintes irregularidades divergência nos itens do termo de referência e item da proposta vencedora do pregão número 15 de 2017 agrupamento de item heterogêneo fornecido por empresas de segmento publicação de aviso de edital em desacordo com o artigo 21 da lei 866 e possível acordo de empresas nas cotações de preço no pregão 017 2017 divergência entre os lotes do termo de referência e os lotes da proposta vencedora e indício de acordo entre licitantes nas cotações de preço no pregão 018 de 2017 ausência de justificativa das quantidades de demanda do pregão do pregão 015 de 2017 pregão número 017 de 2017 comerciar distintos insuficiência e inexibilidade do prazo de entrega nos pregões 015 de 2017 pregão 017 de 2017 habilitação de licitante com documentação em desacordo com o instrumento convocatório no pregão 015 de 2017 pregão 017 de 2017 e pregão 018 de 2017 encaminhar a cópia dos autos para o Ministério Público do Estado do Agro para as providências que julgar cabíveis encaminhar a secretaria das sessões para promover a reatuação dos autos como foi colocado aqui não é uma denúncia foi uma inspeção e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto ou por o conselheiro Antônio Jorge Valeiro excelência barato barato e um trabalho hercúleo da análise em cima de três contratos 260 mil 6 milhões de reais 1 milhão 954 mil com todas essas torteiras e nós não fazemos a verificação de um preço agora com todos esses indícios pagamento antes contrato com gente que não tinha documento fornecimento fora do que está escrito e nós não fazemos análise de um preço de superfaturamento e vamos multar por 3.570 reais em 8 milhões acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer porque assim não valerá a pena esse controle porque com todos esses indícios eu tenho que ir a fundo eu faço uma compra por uma venda uma compra por lote e misturo serviços em vez de fazer por item e na compra por lote esse tribunal já se pronunciou já disse que é vedado a compra por lote porque eu boto assim 10 copos de vidro a 1 real não compro nenhum e 10 microfones a 100 mil reais só compro os microfones esse tribunal já disse que não pode haver compra por lote não pode então eu acompanho o voto da nobre relatora falando das irregularidades infelizmente nós não temos apropriado nenhum outro dano em termos de valoração nós não vimos superfaturamento mas eu voto por majorar a multa para e não foi aplicada a multa ao prefeito uma multa por prefeito de 14.280 mantém do pregoeiro e notificar o prefeito para que suste a execução dos contratos caso ainda estejam em vigência foi foi para o prefeito e foi para o coisa só que 3 mil foi para os dois foi para o prefeito e para o só que a nossa multa nas licitações tem sido geralmente a máxima então por isso 14.280 para o prefeito mantém a do pregoeiro e voto com vossa excelência apenas a notificação para que sustem então esses contratos em função desses procedimentos aí caso ainda estejam em vigência é como voto excelência acompanhe conselheira acompanhe o entendimento eu só não eu só não eu só não entendo sabe o que que é conselheiro malheiro com todo o respeito e o senhor sabe que o respeito que eu tenho é que o senhor levanta que a gente não fez a análise como deveria ser feito quando eu digo nós é o tribunal de contas então não seria o caso de a gente então fazer novas diligências e ir de novo lá e eu inclusive eu acho que a gente deveria eu acho que a gente deveria então parar aqui eu prefiro ser humilde com meu voto e reconhecer meu erro do que a gente levantar a lebre e não concluir efeito entendeu eu prefiro isso é porque inclusive já falando ao meu gabinete que toda vez que tiver essa situação vamos mandar para de novo para dirigir até porque realmente nós dizemos que abre olha porque a minha preocupação é de repente a gente abrir lebre e de repente fica lebre não podemos nós não podemos então vamos abrir em diligência eu abro aqui vamos abrir em diligência o coisa mandar de novo que se faça inclusive essa semana eu quero reforçar deixa eu fazer de novo o outro essa semana que a DAFO semana que vem já a DAFO já vá lá com sua equipe no caso é a equipe do Lincoln porque se a gente não deixar nada definido bem definido vai passar um mês dois meses não semana que vem a DAFO vá lá no Capixaba pegue todos esses pregões 015 017 018 todos e faça de novo uma análise porque essa análise não foi boa excelência eu queria dizer que estou com vossa excelência inclusive reparto tenho dito isso para a nossa diretora da DAFO que os relatórios que a gente não aprofunde não levante porque tudo que eu li disse aqui eu li no processo eu não levantei nada eu só li o que está escrito e eu concordo com vossa excelência tenho dito isso se nós levantarmos se nós apontarmos algum indício e não formos atrás é melhor não escrever dentro do processo porque ele iria ficar dentro do processo escrito então levantou o indício tem que ir a fundo ou não escreve é que foi o que no caso lá do Kinari eu entendi o seu raciocínio correto mas nós não tínhamos elementos dentro do processo para decidir pela multa porque aí teria que julgar irregular teria que fazer remessa para a MP e não tinha então nessa hipótese mesmo reconhecendo que a sua verificação ela caminhou no sentido correto mas o voto não tinha fundamento legal para a gente proferir embora ele reconhecesse naquele do de senador porque realmente dentro do processo no de senador Guilmar eu entendi o seguinte dentro dos autos há um processo de dispensa por emergência eu digo mas não tinha subsídio embora o seu raciocínio de verificação foi extremamente correto não tinha onde a gente se lastrear por isso que findou não levado digo lastrear o voto final entendeu perfeito a multa não só porque aí não poderíamos dar só a multa para ele teríamos que ter outras sanções né mas é concordando exatamente com essa naquele de senador Guilmar eu entendi porque eu vi lá a dispensa eu analisei as datas sequenciais da dispensa a data do contrato estava tudo dentro do processo e colocar mais algumas sanções ali não só a multa mas não tinha para a gente sim assim não depois não tinha uma análise com relação ao preço tanto é que sobre isso não tanto é que a minha multa se restringiu ao ato e numa análise toda vez que eu encontro um indício de incorreção eu tenho que analisar o preço só fechando ali também completando aquela informação lá das escolas o valor lá que eles tinham feito que era material de expediente era 33 mil quanto? cento e 33 não precisava nem ter feito tomada de preço continuando aqui no processo nós vamos acompanhar a relatora já no sentido que ela vai transformar em diligência mas é diligência para a semana que vem a Darfo já ir lá aí fica por sua conta bem fechadinho conselheira do Siné com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora a unanimidade dos tempos do voto a conselheira relatora permanece com a palavra com o processo 124.261 cuida os autos da prestação de conta da Secretaria de Estado Agropecuária do Acre CIAP exercício 2016 de responsabilidade do senhor José Carlos Rei da Silva secretário a contabilidade tinha como responsável o senhor José Oliveira de Carvalho ela foi entregue de forma tempestiva foi verificada pela área técnica o quesito integralidade houve toda uma instrução da prestação de contas o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifesta sem pronunciamento a palavra do excelentíssimo senhor procurador doutor João Exílio de Melo Neto aos autos é o relatório senhor presidente com a palavra do nobre procurador a presente matéria foi encaminhada dentro do prazo a corte e tem a responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva secretário estadual de Agropecuária e se refere ao exercício de 2016 regularmente instruída restaram apuradas após a fase contraditória as seguintes falhas e irregularidades no âmbito do contrato número 3 letra A celebrado com a empresa autoposto ala ilimitada para fornecimento de combustíveis em primeiro lugar pagamento de despesas de 51.764 reais e 32 centavos sem cobertura contratual número 2 publicação dos extraços do contrato fora do prazo estabelecido na lei parágrafo único do artigo 61 da lei de licitações 3 alteração do valor inicialmente contratado fora da vigência do contrato e sem aditivo 4 ausência de designação de fiscal infringência ao decreto 5967 e ao artigo 67 da lei 8666 5 falhas formais descritas pela instrução sobre as letras A e B do item 2.3 do relatório conclusivo além disso a análise técnica apontou como falhas a ausência do inventário de bens imóveis e a intempestividade na prestação de contas dos suprimentos de fundos o processo foi recebido no dia 31 eletronicamente 31 de 8 deste ano sobre o pagamento de despesas de 51.764 reais e 32 centavos sem cobertura contratual nota-se em consulta aos autos que o empenho e a liquidação ocorreram em 27 de 12 de 2016 e o pagamento no dia 25 de janeiro de 2017 enquanto as requisições de combustível atinentes ao dispêndio em tela foram emitidas a partir de 1º de janeiro de 2017 ou seja após a liquidação do empenho havendo portanto liquidação sem efetiva conferência da entrega do material e o pagamento efetuado antes de verificado o efetivo direito adquirido pelo credor conforme cobra o artigo 63 da lei 4.320 nessa esteira outras inconformidades foram identificadas na análise das requisições pouco legíveis como a solicitação de combustível incompatível com o funcionamento do veículo notas fiscais com valores divergentes para mais e para menos em relação às requisições respectivas mas que contudo não foram objeto de quantificação pormenorizada nestes autos relativamente aos itens 2 e 3 deste parecer em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8666 a ausência de publicação oficial do contrato é condição indispensável para sua eficácia portanto conforme apurado pela instrução a violação legal restou caracterizada especialmente considerando que o extrato de contrato em que a alteração de valor no citado acordo tem data de assinatura que foi no dia 6 de abril de 2016 com publicação somente em 5 de 3 de 2018 quase dois anos depois ademais não deve prosperar a tese da instrução quanto a mera ressalva para a ausência de inventário de bens imóveis embasada na portaria do tesouro nacional número 548 de 2015 visto que a responsabilidade pelo controle patrimonial não está vinculada aos procedimentos contábeis que fazem parte da consolidação das contas públicas nacionais por força da adequação da contabilidade brasileira aos padrões internacionais estando há muito normatizada pela lei 4.320 artigos mais especificamente 94 a 96 antes exposto o Ministério Público de Contas por seu procurador João Isidro opina neste caso primeiro pelo julgamento da matéria como irregular com base na letra B do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da curso segundo pela condenação do responsável a pagar multa a critério do plenário em face das condutas que configuram graves infringências catalogadas com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei é o parecer palavra do artigo relator obrigada senhor presidente a prestação de contas anual da secretaria de estado agropecuário do ACSEAP referente 2016 ingressou nesse tribunal dentro do prazo regulamentar que rege a matéria conforme a resolução TCA 87 de 2013 com base no que foi apurado pela primeira IGCEDAFA após a fase do contraditório restar ainda no âmbito do contrato número 3 a 2016 celebrado entre a SEAP e a empresa autoposto ALE 5 limitada para fornecimento de combustível às seguintes falhas e irregularidades pagamento de despesa no montante 51.764.32 sem a devida cobertura contratual descumprido o disposto no decreto estadual número 5.967.2010 publicação dos extratos de contrato fora do prazo estabelecido na lei de licitação 8.66.93 no artigo 61 parágrafo único alteração do valor inicialmente contratado fora da vigência do contrato sem celebração de termo aditivo que foi alterado de 50.000 para 51.764.32 ausência de designação de fiscal do contrato em desacordo ao decreto estadual 5.967.2010 e ao artigo 67 da lei de licitação 8.66.93 não há diário de bordo para os veículos nem descrição das atividades dificultando o controle real do consumo de combustível as requisições de fornecimento de combustível não estão numeradas e nem traz a especificação do veículo divergência na quantidade de fornecimento de diesel entre o descrito na nota fiscal 8176 e as requisições ausência do inventário de bens imóveis prestação de conta do suprimento de fundo fora do prazo determinado pelo decreto estadual 6.853.2002 ante o exposto voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 3b artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregular a prestação de conta anual da secretaria de estado agropecuária do ACSEAP exercício financeiro e orçamentário de 2016 de responsabilidade do senhor José Carlos Rei da Silva secretário pela notificação do atual secretário de SEAP para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela primeira IGSEA a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persiste para as próximas edições da matéria de tudo tanto sem esse tribunal de contas sou pena de ser responsabilizado nos termos da legislação em vigor pela aplicação de multa ao senhor José Carlos Rei da Silva secretário da SEAP no termo do artigo 89 e 2 da lei complementar 38 no valor de 3.570 assinalando o prazo de 30 dias para recolhimento ao tesouro estadual na imposta de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial no termo do artigo 23 inciso 3 e 63 inciso 2 do mesmo diploma legal recomendar a implantação do sistema de controle de consumo de combustível e derivados utilizando mecanismo adequado tais como diário de bordo requisição de abastecimento autorização para viagem relatório de atividade para otimizar o uso da frota e evitar desperdício que venha acarretar prejuízo ao erário da ciência dessa decisão do senhor do senhor do senhor José Carlos rei da Silva ex-secretário da CEAP da ciência secretário da CEAP à época da ciência ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de atuar dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo aclamamento dos autos é o voto do senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Mareira senhora nessa mesma linha mas eu quero lembrar outra vez que na análise dos processos de combustível não tem sido feito desta forma então no processo ficou vazio não sabemos se foi uma pura atrapalhada e estamos aplicando uma multa por entender que é só uma pura atrapalhada mas não fizemos a comprovação que a gente faz nos demais processos de combustível mas diante do que dos autos consta eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora senhora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro conselheira Lucinéia com a relatora senhora conselheira Maria de Jesus acompanha a relator senhora a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra excelência excelência eu só pediria na última sessão e já passou anterior nós discutimos depois administrativamente a emissão da papeleta só para respaldar os processos que deverão ser apensados nos fundos municipais e de saúde a educação aí conversamos conversamos com o doutor Sérgio Cunha também também ficou de acordo só que precisávamos de fazer o registro então nesse sentido eu pediria que nós colocássemos que nós colocássemos em pauta hoje já é assim é só para que haja um respaldo a DAFO para poder pensar estes que fazem parte da prestação de contas do fundo de saúde e os do fundo da educação já na prestação de contas que hoje nós autuamos depois e aí juntamos vem apensado e agora nós fazemos a autuação tudo junto só lembrando também o primeiro processo só para a gente fazer aquela correção da letra no primeiro depois desse ah perfeito perfeito uma palavra nobre procurador para se manifestar sobre o assunto de pauta conforme já abordado pelo nobre conselheiro Malheiro já foi tratado pelo ministério público me dou por satisfeito conselheiro José Augusto da boa forma conselheiro mesmo entendimento também senhor presidente com o relator senhor presidente com o relator senhor presidente com o relator está e excelência só para a correção nós colocamos no artigo 359 C 359 D eu estou até me antecipando ao relator e seria só o 359 D na correção do primeiro do primeiro voto pois não conselheiro aprovada a referida papeleta bom mas a contabilidade a contabilização agora será condensada e o fundo bem maior interessante é que o fundo também é fiscalizado pelo pelo governo federal mesmo a gente fazendo a fiscalização aqui então não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador presidente nada a comunicar muito obrigado o procurador Mário Sérgio com a palavra o conselheiro José Augusto seja um bom final de semana a todos obrigado conselheiro conselheiro Antônio Jorge Malheiro comunicar a todos os presentes nada mais a comunicar a senhora conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido senhor presidente cumprimentar a todos e um bom final de semana conselheira Lucinéia de mesma forma senhor presidente um bom dia a todos conselheira Nalu Gouveia cumprimentar a todos conselheira conselheira Maria de Jesus não tem nada a comunicar excelência só cumprimentar e desejar um bom final de semana a todos então encerrada a votação e as comunicações convocamos outra sessão para dia e hora regimental